Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Canho Nobre, galera, Mortal Kombat Legends Battle of the Realms, está marcado poder sair no finalzinho de agosto, a gente tá ligado já em Blu-ray e digital também, e no vídeo de hoje nós vamos trazer aqui pra vocês os 6 lutadores que devem morrer em Mortal Kombat Legends Battle of the Realms, sim rapaz, a gente viu no trailer o vislumbre de alguns desses personagens que devem morrer, entendeu, a gente vai comentar sobre isso daqui, algumas possibilidades e tudo mais, entre outros que a gente também imagina que vão dessa pra uma melhor. Então se você tá curioso de poder saber quais personagens vão pra vala, rapaz, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e não se esqueçam do sorteio que tá rolando lá na nossa Twitch, do Pop Funko do Goku Super Saiyajin Blue, em parceria com o Universo Geek Store, e também na máscara do Sub-Zero em tamanho real, mais um Gift Card de 100 reais, máscara feita pelo nosso querido brother Renan Ferraz, o link de todos os dois tá aqui embaixo no comentário fixado pra vocês, assim como na nossa Twitch, pra vocês acessarem lá, seguirem e acompanharem. as nossas lives que fazemos praticamente todos os dias. Então vamos lá, meus amigos, eu já deixei a minha listinha separada aqui com os personagens que devem ir para a cova nesse filme do Mortal Kombat, nessa nova animação no caso, e o primeiro deles, meus amigos, eu acho que até um tanto óbvio, pelo que a gente já viu no trailer, que vai acontecer, é o nosso querido Kintaro. A gente vê no trailer, tá aparecendo aí na tela pra vocês, o nosso querido Jax dando aquela puxada nos braços do garoto ali, pra poder dar o troco pelo que o Goro fez com ele no primeiro filme do Mortal Kombat Legends, né, no Scorpion's Revenge lá, que eles estão lutando no torneio, o Goro vai lá, tira os braços do Jax, e agora ele aparece com os braços de metal, hein. Então ele vai dar o troco aí no Kintaro, e ele deve acabar morrendo aí nessa luta mesmo, porque o cara vai ter uma hemorragia, ele é sangue, ele é cabulosíssimo, entendeu? A não ser que ele tenha um Raiden, como acontece no Scorpion's Revenge, pra poder interromper a luta ali, ou aparecer logo depois e estancar o sangramento, cara, eu não vejo uma chance do Kintaro sair vivo dali. A gente tem uma possibilidade dele acabar sobrevivendo, porque a gente já viu nas HQs do Mortal Kombat X, que o Kotal Kahn arranca os braços do Goro e tal, e ele acaba sobrevivendo. Mas teve uma intervenção nas HQs também, antes desse ferimento ser fatal, entendeu? O Kotal Kahn deixou ele pra lá, e ele acabou sobrevivendo. Aqui, pela forma como a gente tá vendo, e é um torneio ainda por cima, não vejo chances do nosso querido Kintaro sair vivo dessa não, rapaz. Comenta aqui embaixo o que vocês acham disso também. E o próximo que nós temos que comentar aqui, meus amigos, é a nossa querida Limei. Sim, rapaz, por que eu tô imaginando que ela vai morrer? Nesse trailer também do Battle of the Realms, como a gente vê, ela entra numa batalha com a Sonya, e em um dado momento, a Sonya tá com um pé no pescoço da garota aqui, e dando aquela pressionada. A gente vê um crushing blow característico, né, que eles colocaram essa animação no Scorpion's Revenge, e eles estão trazendo de volta pro Battle of the Realms, que, diga-se de passagem, ficou muito legal, pra poder representar um golpe muito potente, alguma coisa assim, que tá realmente destruindo o oponente, né, porque a gente vê o esqueleto quebrando e tudo mais ali. E como a Sonya faz isso dentro do torneio e no pescoço da menina, rapaz, eu não vejo uma chance dela também sair viva disso ali não, cara. Porque, assim, eu imagino que essas batalhas que eles vão fazer no Final Mortal Kombat devem ser até a morte ou até o adversário se render. A não ser que a Limei sobreviva ali por algum motivo e acabe se rendendo. Mas da forma como a Sonya emprega esse golpe no pescoço da garota ali, e a gente tem um crush e blow logo em seguida, eu não vejo chance dessa bichinha sair viva dali não, rapaz. Mas vamos lá, vamos pro próximo personagem aqui que nós temos que comentar, que é o nosso querido Raiko, pessoal. Sim, a gente vê o Raiko aparecendo ali, dentre os personagens de Outworld que irão participar do Final Mortal Kombat, e em um dado momento no trailer, vocês se lembram muito bem disso, ele tá lutando contra o Raiden. E se a gente passar esse trailer lentamente, a gente vê em um frame específico que o Raiden tá com a cara estourada também, cara. Ele tá apanhando, ele tá com a cara inchada e tudo mais, e ele não tá com uma farra de bons amigos. E a gente sabe que o Raiden tá sem poderes nesse torneio. Ele deve abrir mão desses poderes pra poder participar. E em um dado momento deste mesmo trailer, a gente vê o Raiden socando a cara do Raiko igual um maluco ali, entendeu? Depois de dominá-lo. Eu acho que no final das contas, o Raiko pode acabar morrendo aí também nas mãos do Raiden, porque ele pode tá puto com alguma coisa e tudo mais. A gente vai chegar nos bonzinhos aí que eu acho que devem morrer nesse filme também. E o Raiko, ele não é um personagem assim, tipo, pô, de tamanha importância que eles precisem mantê-lo vivo. Vamos combinar, né, galera? Porque nas HQs do Mortal Kombat X, e por mais que o personagem seja da hora, ele não passa de um peão pros planos do Havik ali pra poder despertar os poderes do Deus do Sangue e tudo mais. Ele acaba indo pra vala na HQ do Mortal Kombat X, né? Então eu não acho que possa ser diferente aí no Mortal Kombat Legends Battle of the Realms, não. O Raiden, ele pode acabar sendo benevolente ali e deixar ele vivo, mas não sei, cara. Eu acho que isso não vai acontecer, não. Comenta aqui embaixo também o que vocês acham com relação ao Raiko aí. E o próximo que eu vou comentar aqui, meus amigos, é o nosso querido Barakinha. Sim, rapaz. A gente viu no trailer que ele aparece ali quando são apresentados os personagens de Outroad que vão participar do torneio, né? Ele tá um pouco ali atrás. É o único Tarkatânio que tá com essa galera. E eu imagino, sim, que seja o Baraka. A gente vê que tem muitos Tarkatânios no filme, entendeu? Mas eu acho que aquele específico que tá ali deve ser, sim, o próprio Baraka. A gente não vê ele aparecendo em momento algum no trailer, mas eu acho que ele vai servir, sim, de carninha pra alguém dos bonzinhos aí acabar vencendo, fazendo a fatalidade, alguma coisa do tipo. Porque Baraka já não é de hoje que ele é um cara que aparece só pra poder apanhar nesses torneios. Eu acho que no Battle of the Realms não vai ser diferente pra gente poder ver algumas fatalidades ali acontecendo por lá da galera dos bonzinhos, entendeu? E aí nós partimos pra galera do bem. Eu acho que nós vamos ter algumas baixas ali, sim. O primeiro que eu tenho que mencionar aqui, a gente até comentou quando a gente fez a análise do trailer e tudo mais, é o nosso querido Striker. Porque tem um momento no trailer que a gente vê o Striker lutando contra o Striker. E provavelmente, esse outro Striker ali deve ser o Shinsung, porque ele é o único, até onde eu sei e até onde a gente conhece dos personagens de Mortal, que pode se transformar em outras pessoas assim com facilidade. Entendeu o nosso querido Shinsung aí? Tem um momento que a gente vê o Striker socando alguém. Eu acho que isso pode ser uma luta do Striker antes de ele lutar com o Shinsung, talvez até mesmo contra o Baraka e ele vence essa luta, até mesmo pra não ser uma participação rápida e na primeira luta o cara sai. Mas depois, quando a gente vê esse Striker contra Striker, tem um frame onde mostra o Shinsung falando quem é o próximo ou você será o próximo, uma coisa assim. Isso indica que ele possa vencer o Striker e acabar roubando a alma dele no final, aplicando aí a sua fatalidade clássica. Então eu acho que o Striker vai dessa pra uma melhor nesse filme. E o próximo personagem que nós temos que comentar aqui, o sexto dessa lista, é o nosso querido Kung Lao. Sim, galera, eu tô achando que o Kung Lao, assim como acontece nos jogos, vai acabar rodando, porque a gente tem uma cena bem específica ali do Shao Kahn com a boca ensanguentada e lambendo os seus dedos também com a groselha característica lá que a gente tá acostumado. E aí ele fala, Fatality. E quem que acaba matando o Kung Lao nos jogos? O nosso querido Shao Kahn. E eu acho que isso pode acontecer novamente aí pra poder deixar o Liu Kang em putecido e despertar aquele poder curioso que ele tem lá nos braços e tudo mais, que inclusive aparece em um frame específico quando ele tá lutando contra o Shinsung. Então eu acho que o nosso querido Kung Kung vai rodar também nessa parada. E eu não posso deixar de fazer aqui uma menção honrosa à nossa querida D'Vora, entendeu? Porque eu acho que é uma personagem que todo mundo quer ver morrer nesse negócio. Então eu acho que sim, ela deve de fato rodar nesse torneio. A gente vê ela enfrentando o Johnny Cage e depois ela enfrentando a Sonya. Ela deve vencer um dos dois. Isso é muito provável e não deve matá-los, eu acredito, entendeu? Porque Sonya e Johnny Cage eu acho muito difícil eles matarem. Até mesmo nessas animações aqui que estão acontecendo. Porque querendo ou não, eles são alguns dos personagens principais também ali junto com Liu Kang e tudo mais. E no final do trailer Red Band, Johnny Cage ele apresenta a Sonya como sendo a sua namorada. Isso já é uma porta de entrada, por exemplo, pra eles terem uma filha se eles forem avançar mais com essas animações que seria a nossa querida Cassie Cage. Então seria muito estranho eles matarem qualquer um dos dois. Pode ser que aconteça aí realmente da D'Vora vencer um, ele desistir, alguma coisa assim, igual o Johnny Cage, ele toma uma porrada no saco lá, fica sofrendo e tudo mais. Aí ele pede pinico e para a luta, entendeu? Desiste. Não sei, não sei. A gente vai ter que esperar pra ver. Isso aqui eu só tô levantando hipóteses. Aí eu acho que a Sonya vai lá e vai dar um jeito na D'Vora mesmo e acabar com a vida da garotinha também. Mas então é isso, meus amigos. Essa aqui é a minha lista de personagens que eu acho que devem ir pra Vala sim nesse Mortal Kombat Legends Battle of the Realms. Pode acontecer de alguns desses outros personagens que eu acho que ficaram vivos morrerem? Pode. Eles podem nos surpreender muito nesse filme aí, assim como eles fizeram lá no Scorpion's Revenge, principalmente com o Goro morrendo pro Scorpion daquela maneira. Então comentem aqui embaixo o que vocês acham dessa lista que eu trouxe aqui de personagens que devem morrer e pra vocês, quais os personagens que devem morrer, levando em conta também esses que eu já citei e talvez outros que vocês acham também que não vão passar desse filme, cara. Deixa aqui embaixo suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um de vocês. E não se esqueçam novamente deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Eu vou ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou, se eu dou uma olhada pro pinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais e... Fomos, galera! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma